Vamos chamar aqui como é que estão as coisas nos vales do Mucurí, Jequitonha, Polícia Militar. A rodoviária orienta os motoristas a ter atenção quanto às restrições nas estradas. Alessandra Garcia e Vitor Rui conversaram com o Tenente Reinaldo Martins e, claro, vão contar detalhes da operação no trânsito aí, né, Alessandra? Nico, nessa quinta-feira começou oficialmente a operação de Semana Santa nas estradas, nas principais rodovias do Nordeste de Minas. E quem vai falar pra gente um pouco mais de como vai funcionar e qual que é o foco dessa operação, que é muito importante, é o Tenente Reinaldo Martins, da Polícia Militar Rodoviária. Tenente, como que vai ser esse trabalho nessas estradas? De que forma vocês vão conduzir isso? O nosso objetivo é manter a segurança viária, afastando a presença de criminosos e prevenindo os sinistros de trânsito. A imprensa tem feito a parte dela, estaremos presentes nas rodovias, mas precisamos do comportamento preventivo dos motoristas. Lembrem-se que estão carregando um bem precioso, que são os familiares. Então, respeitem os limites de velocidade, não trapassem em locais proibidos, utilize o cinto de segurança e planeje a viagem com intervalos de paradas e lanches leves, para que a viagem seja bastante tranquila. Como eu disse, a Polícia Militar Rodoviária e a imprensa estarão presentes, mas cabe ao motorista o protagonismo na prevenção de acidentes. Importante essas orientações dadas aqui pelo Tenente, e uma outra informação muito importante também, durante esse período, até a zero hora de segunda-feira, terão restrições para caminhoneiros, né, para alguns caminhões maiores trafegarem nas principais estradas. Tenente, como que vai ser essa restrição e qual que é a opção para esses caminhoneiros? As restrições ocorrerão na quinta, na sexta-feira e no domingo. Pedimos aos nossos amigos caminhoneiros que planejem as viagens e fiquem parados nesses horários específicos, em postos de combustíveis, restaurantes, aqueles locais onde tem estrutura para recebê-los. É isso aí, Nico. A gente deseja uma boa viagem a todos, os motoristas têm que redobrar a atenção nas estradas, e aí é com você.